O que é esse cara, velho? Só o meu diabo, velho, só o meu diabo. Esse é o PH Shake, o intro do momento. Passei meia hora perguntando como dava Sub e a do grupo Duzá. Manda mensagem lá no Instagram, velho. Amanhã eu bato. Boa noite, bigorna. Cheguei a do trampo e queria saber qual foi sua posição sobre o assunto do ITER. Ele falou que você está pagando os inscritos pra eles darem goste nele. Fica de quatro. Fica de quatro. Fica de quatro. Fica de quatro. É a posição pra de quatro, gostosinho. Fica de quatro. 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 ai valeu minha cara ficou igualzinha agora eu tô dando risada mas porra é louca mano, mas porra é louca fiquei sabendo de uma treta aí, se o pá é inverno de processar é só me ligar só basta você me ligar